Neg, John, Betinha, Jota, Luz, Rô, Quisto, David, juntos formam a Melanina Carioca. Deixa se envolver, Deixa se envolver, Deixa se envolver, Pra eu te dar prazer, E fazer valer cada segundo com você, Deixa se envolver, Pra eu te dar prazer, E fazer valer cada segundo com você, Eu te quero tanto, eu quero te beijar, Tô dando seu corpo, fazer você suar, E eu vou te envolver, Vou te enlouquecer, Porque a noite é nossa, Eu sou do que você, Passando de mostradas por aí, Faço de tudo pra te ver sorrir, Um beijo, Um abraço, Tudo fica lindo enquanto estou te rolando, Deixa se envolver, Pra eu te dar prazer, E fazer valer cada segundo com você, Deixa se envolver, Deixa se envolver, Pra eu te dar prazer, E fazer valer cada segundo com você, Isso é Melanina Carioca, Pode deixar que eu vou fazer valer, Ao som dessa batida, Eu vou te envolver, Pois quero namorar, De frente pro mar, Fazer amor até o sol, Tudo que eu mais quero é tá com você, Tá sempre presente pra te proteger, Na riqueza, na pobreza, Até que a gente envelheça, Você faz parte de mim, Deixa se envolver, Pra eu te dar prazer, E fazer valer cada segundo com você, Deixa se envolver, Pra eu te dar prazer, Pra eu te dar prazer, E fazer valer cada segundo com você, E agora, Deixa se envolver, Agora já se envolver, Eu não tentei voltar atrás, Meu coração te escolheu, E a gente sempre que é magra, Um segundo na cama, Sete fazendo, Minha dama que se entrega, Pra minha carícia, Delícia, Que gosta da minha malícia, Te listando comigo, Mesmo correndo o perigo, Você entregou pro meu estilo, E seu flash curtir, Sempre fazendo a minha rima, Pois ela que me ensina, A noite que trouxe o clima, Deixa se envolver, 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 Lá é a 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 Tretando a treta, fazendo o nosso esquema O negues querem um drink, o negue quer Swing, fazendo todas as nights Vila um dia, sou pai Deixa eu se envolver, pra eu te dar prazer E fazer valer cada cinco anos com você Deixa eu se envolver, pra eu te dar prazer E fazer valer cada cinco anos com você Deixa eu se envolver, agora já se envolveu Não tente voltar atrás, você foi quem escolheu Vamos ficar, agora já se envolveu Não tente voltar atrás, você foi quem escolheu Deixa eu se envolver, agora já se envolveu Não tente voltar atrás, você foi quem escolheu Deixa eu se envolver, agora já se envolveu Não tente voltar atrás, você foi quem escolheu Deixa se envolver 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 Coisa linda! Vida longa pra cima fazendo vida longa Vida longa pela menina carioca, anequi Coisa linda!